E hoje a gente tem um emblema especial que é o... SOME DAQUI! Caralho, tá magro, hein? É, tá meio magro isso aí. Nossa, perninha, meu. Tá meio Popeye também, né? Tá bom, achei legal. Ficou maneiro. Ficou legal, mas tem nessa aí. Então, ó, se você quiser resgatar esse emblema, é só nas próximas 24 horas, tá bom? No nosso site, com o código SOME DAQUI. SOME DAQUI! Sabia que os caras iam falar de SOME DAQUI, mano. Não, pior que essa porra vai te marcar, te marcou gostoso. Que futeu, velho. A vida inteira, cara. Eu vi tanta coisa legal na minha vida, cara. O nego só lembra disso, cara. Só lembra de já fazer 20 anos esse bagulho aí, já, hein? Caralho, 20 anos, né? Caralho, tô velhão, mano. 20 anos, mano. 20 anos, cara. Caralho. Puta que pariu. Muito bom, tem potencial. Parabéns. SOME DAQUI! SOME DAQUI! SOME DAQUI, cara. SOME DAQUI geral. E esse rolê do SOME DAQUI? Era que programa mesmo, esse? Eu não lembro. Era o programa, era o Gordo Agogô, na época clássica, que eu tava mais bombado, assim, na MTV, cara. Pode crer, pode crer. Que chegou lá... Quem é que escolheu os convidados, cara? Minha diretora, cara. Que era a... Raquel Afonso. Raquel Afonso, que hoje em dia ela é a diretora da... Da mulher do Bonner lá de manhã. Como é? Fátima. Fátima. Ô, ó, tá a diretora aí, hein? O povo da MTV, cara, tudo se deram bem. Falei, ó, o único que se fudeu fui eu. É. É nada, pô. Ou tem outros que se fudeu também, que não pegam, né, que ficou assim, aberto navios, cara. Mas quem mais que se deu melhor foi o pessoal da técnica, né, meus diretores, cara. Né, todo mundo... Todos empregados na ponta da linha. Todo mundo arrumou trampo classe na Globo, cara. Todos os meus diretores, cara. Né? Esqueceram de você. Esqueceram de eu. Porra, mas aí ela escolhia lá, aí tu ficava sabendo do teu convidado. Isso, ficava sabendo na hora, assim, aí passava o roteiro rapidinho. Caralho. E às vezes eu conhecia a pessoa, era legal, e às vezes eu não conhecia. E aí era difícil. Aí a Dada Dola Bela, Dada Dola Bela, quem é esse cara? Ela falou, ih, aqui é o cara playboy da Globo lá, que, sabe, uma malhação, não sei o quê. Eu não sabia mais ou menos o que era. Eu conhecia mais o pai dele e a mãe dele do que ele. Ele tinha ouvido falar. O que é o pai dele mesmo, eu não sei. É o Carlos Eduardo Dola Bela. É um ator da Globo, famoso, anos 70. Entendi. E a mãe do cara é Pepita Rodrigues, que é outra atréia. Atréia. Atriz. Atriz, né? Também conhecida na Globo também. Ah, o cara foi lá, meu, e o cara foi numas de zoar, saca? Mas numa zoeira playboy, assim, saca? Não era pra ter treta, cara. Eu acho. Ele chegou lá, assim... O cara quebrou a mesa. Não, foi assim, ó. Quando ele chegou lá, ele dispensou o carro da TV, ele pegou um táxi, passou na loja de ferragem, comprou uma corrente, um cabo de machado, assim, um cabo de enxada, né? E o machado, e uma faca, assim. Então ele não tinha aquelas coisas guardadas em casa. Ele foi lá pra fazer o... É, se o João Gordo zoar, tá aqui, ó. Eu vou zoar com ele, nessa, né? Vamos ver o que vai dar, cara. Caralho, caralho. E eu ali, já tipo, meio que tirando, né? Eu também sou filho da puta, né? Tirandinho, cara. E aí, aquela, né? Todo mundo já viu mil vezes a porra. Sim. Tem lá, sei lá, 30 milhão de mil, o bagulho. Sim, pô. Mas é, não é natural, o João Gordo. Vai tirar o playboy da Globo, né, porra? Não, mas brincadeira, cara. Sim. Dá pra conversar na boa, cara. E eu comecei lá, e meio que ficou meio aquele meio atravessado, assim. Ele, é, porque você é traidor do movimento. Que movimento, playboy? Você não sabe nem o que você tá falando, cara. Aí ele tirou os bagulhos, colocou na mesa, assim. Falei, o que é isso, cara? Peguei um cabo de vassoura. Vai me enfiar no seu cu, essa porra aqui, cara. Tudo com o quá, 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 quá. E aí começou a ficar esquisito, cara. E eu bati com o negócio na mesa. Quando eu bati com o negócio na mesa, ele bateu com o machado na mesa. Aí quebrou a mesa. Aí quebrou a mesa. Aí tu ficou puto pra caralho. Não, eu fiquei puto tudo, cara. Eu fiquei indignado, cara. Que que é isso, cara? Você tá louco, meu? Por que você quebrou a minha mesa, cara? Você quebra a minha mesa aqui, eu vou ficar muito puto. Que que é isso? E aí ficou aquele embate. Eu fiquei com vontade de pegar. Dá uma machadada, cara. Dele, uma correntada. Dá pra ver. Mas não rolou. Ainda bem que não rolou, cara. Porque eu pensei que se eu encostar a mão nesse cara, eu tô fudido, velho. Saca, meu? Se eu encostar a mão nele. Se eu pegar, dar uma correntada nele. Se eu, sei lá, dar um caco de vidro nele, eu tô fudido, cara. Saca, meu? Mas devia ter dado, eu acho, cara. Mas o que que deu depois? Não deu nada? Cara, assim, eu virei vilão da parada geral, né? O cara foi o pobre, o dado do Olabella, né? O príncipe do Shrek. Essa que foi a visão? Foi, é. Pô, não nos meus amigos, pelo menos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não saiu. Não mostraram isso aí. Os caras só foram mostrar essa imagem quatro anos depois, cara. Ah, é? É. Então ninguém viu nada. Só ficou nas notícias, só rolando. Falou, é a mãe dele me xingando, né? Tava em casa, assim, toca o telefone. A minha amiga. Falei, gordo, coloca no alborguete. Eu pico no alborguete, alborguete. Esse tal de João Gordo que adentra na casa da família brasileira, portando palavras de baixo calão, não sei o quê. É um pirantra, é safado, filha da puta. Só pra não chamar de filha da puta, né, cara? Falei, caralho, cara, né? E o maior vilão, assim, cara. Fiquei, cara. Porque é o Shrek contra o príncipe, né, mano? É, eu entendo você ter essa percepção, mas, tipo, eu nunca... A gente, tipo, eu não envelheci com essa história tendo você como vilão. Pelo menos não foi a minha percepção. Eu acho que é da maioria das pessoas. É, a minha também não. Mas quando que foi esse programa, tu lembra o ano? Ah, foi dois mil e... Você já tava junto comigo, já? É, tava grávida na Vicky. Então foi dois mil e três. Nossa, faz tempo pra caralho. Pra caralho, vai fazer vinte anos daqui a pouquinho. Eu lembro que quando estourou mesmo a história, foi quando a MTV fez o site da MTV. Hã? Canal do YouTube. Hã? Canal do YouTube. Canal do YouTube. Da MTV e colocaram essa treta... Que foi quatro anos depois, em 2006. Pra chamar. Pode crer. E eu tava lá em Madri, assim... Ai, beleza. Quando eu cheguei no Brasil, tava arrumando tudo de novo. Tudo de novo. Os quatro anos atrás... Tudo de novo, tudo de novo. Tudo que tá acontecendo, cara. Eu cheguei lá, mas eu tira essa porra do ar. Não quero saber dessa porra do ar, não, cara. É tirado. Mas já era tarde. É. É. Uma vez na internet. Sempre na internet. Aí ficou, né? Ficou essa parada. Ah, o João Gordo arregou o parada do Dona Bela, assim. Ah, o João Gordo é traidor do movimento. Só me daqui, sim. Traidor do movimento. Só me daqui. Isso tudo, cara. Todo mundo. Tudo que eu fiz... Tudo que foi... Foda-se. Foda-se, cara. Foda-se. Aquilo... É. É o resumo da tua vida ali. É. Aquilo ali é o resumo da minha vida, cara. Que doideira, né, cara? Caralho. Por causa dos outros ainda possíveis. Isso que é pior. Né? Mas... Mas eu acho que isso... Tipo, eu entendo você falar isso, mas na verdade também, né? Eu não acredito que... Eu acho que isso é uma parte, pô, que as pessoas lembram da tua vida. Não, o resumo da tua vida. É, não esquece a cabeça, cara. Foda-se. Você chegou a encontrar ele depois? Nunca, velho. Eu falava... Tinha uns raspão, assim, né? Tinha uns raspão. Tipo, aí... Tava numa festa, assim. Falei... O Dado do Abel tá vindo pra cá, mas ele ficou sabendo que você vinha. Ele não veio mais. Sério? É. Podia ter encontrado com o cara no aeroporto e tal, né? Trocando uma ideia. Falou, pô... Sobe daqui. É, e uma vez queriam contratar a gente pra fazer uma propaganda de calmante, cara. Faz sentido. É, eu falei, eu quero ganhar um milhão, cara. Porra, tá, tá certo. Eu quero um milhão. Aí não rolou. Ele também queria um milhão. Ele ficou sabendo que ele queria um milhão, também queria um milhão, também. E ela... É. Mas você pode ver, cara. Em todos esses anos, cara, você não viu falar que eu bati em mulher, ou que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Você não viu nada de errado meu, cara. Sim. Eu nunca fiz nada de errado, cara. Mas, em contrapartida, o amigo lá... Bom, mas ele fez coisa... Ele não tava devendo pensão, foi preso, um negócio assim. Não, ele bateu, bateu. Bateu na lona peovando. Ah, é? É, um monte de coisa, né? É. Um monte de coisa, caralho. Um monte de parada assim sinistra. Bad vibes. Mas, belê, bad vibes. Mas, pô, não é meu rolê. Não faço a mínima questão. Foda-se, tá ligado? Esse cara morreu da risada. Foda-se. Eu tô cagando pra ele, cara.